E aí, todo mundo aqui pelo mais um vídeo, estamos iniciando o episódio 44 da nossa série de Fama Simulator 2015 Onde nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso e vamos continuar os trabalhos aqui na fazenda Já vou depositar isso aqui no silo, já estou com trigo que está sendo colhido na outra lavoura O tempo está passando em 120 vezes pra logo crescer essa lavoura de canola aqui em cima E também a lavoura de grama que eu pretendo nesse vídeo estar fazendo fenos de grama Pretendo daqui a pouco estar indo lá cortar grama e estar fazendo fenos Deixa eu depositar o outro pouco ali também, já despejar isso aqui no silo, está ótimo Temos bastante trabalho pra estar fazendo hoje, temos fenos pra organizar Acho que eu vou cortar mais algumas árvores, em geral temos bastante coisa pra fazer Preciso vender canola também, tem um monte de coisa pra se fazer hoje Então vamos logo começar a trabalhar, apesar que está anoitecendo, nem no início do dia é São 19 horas agora, acho que finalizou a colheita Então vamos fazer mais um pouquinho de feno agora Está bagunçando minha fazenda aos poucos, eu estou bagunçando minha fazenda aos poucos Espera aí que depois eu arrumo Fazer alguns fenos aqui, ligar a luz traseira Pega aqui e bora fazer alguns fenos É muito rápido mesmo fazer feno com isso aqui Esse trator de esteira valeu muito mesmo a compra dele Principalmente pra fazer feno Como ele é rápido A gente faz feno de uma maneira muito rápida mesmo Olha lá, só vai puxando aqui Vem subindo rapidamente isso aqui A gente consegue fazer feno de uma maneira bem rápida mesmo Então vamos embora, falta um pouquinho, falta umas fileiras só Já finalizamos tudo E tem bastante feno pra estar recolhendo Tem o que? Uns 10, 15 eu acho Tranquilamente aqui pra estar recolhendo Que estarei fazendo isso daqui a pouco Só vamos finalizar de fazer isso aqui Esse feno que parece uma esponja Pelo ícone que tem aqui no lado direito inferior da tela Parece uma esponja pra mim Isso ali pra mim é a esponja de lavar prato, tá ligado? Isso não é um feno pra mim Isso ali é uma esponja É o ícone de uma esponja Mas o feno é da hora Então vamos lá Opa, deixei um pouquinho aqui Não faz mal não, não tem problema não? Feno de palha até que eu já tenho bastante Se eu quisesse eu nem precisava fazer feno na próxima lavoura Mas vamos fazer Melhor ter bastante do que ter pouco Apesar que eu já tenho bastante Mas se dá pra fazer mais, por que não, né? Nem que eu vendo um pouco Se não valer a pena eu ficar aguardando Porque eu já tenho bastante mesmo Então se não valer a pena eu ficar aguardando Nem que eu vendo esses fenos Mas por enquanto vamos continuar fazendo Mas já vai dar mais um aqui agora? Já vai cair mais um Que da hora fazer feno, hein? Aí vai cair Cai, 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 cai Aí caiu aí Ou não caiu ainda? Aí, agora sim Então vamos terminar rapidamente Falta ainda duas fileiras É nem inteira, é? É não, é inteira sim Então rapidamente a gente termina isso aqui Já podemos partir pro próximo serviço Então vamos que vamos Mais um feno vai sair agora Tô tendo muito feno mesmo Espero que a lavoura de gama Tá em renda A mesma quantidade Acho que a mesma não vai render Claro que não vai render Porque essa lavoura aqui É muito maior do que a lavoura de número 38 A lavoura de número 38 É a lavoura que eu plantei gama Lá é bem menor que essa aqui Mas eu espero que o rendimento Do feno de palha E do de grama seja o mesmo Eu não sei se é o mesmo Se alguém souber me informar Posta nos comentários Eu espero que seja o mesmo Que precisa a mesma quantidade De grama Do que precisa de palha Pra formar um feno Eu espero que seja a mesma quantidade Pra poder render os fenos E de palha Deu muito já, hein? Quanto feno de trigo aqui? Caramba, hein? Muito feno de palha Tá quase acabando Vou pegar esse restinho aqui Sobrou Só pra não deixar esse resto aqui Pega aí Boa, tem mais um resto ali? Ah, mas não importa Já tenho bastante, então Não preciso ficar perdendo muito tempo Fazendo tudo de feno mesmo Só vou pegar essa última fileira aqui Isso tá feito, os fenos Ah, vai dar mais um ainda Eu vou ligar o giroflex aqui Na tecla home Deixa o giroflex ligado Pisca, pisca Não é giroflex não É pisca, pisca mesmo O negócio só fica piscando ali Parece que tá girando Mas não, ó Só fica piscando ali Piscando e piscando Aí acabou Opa, nem tô pegando aqui É isso aí Acho que tá feito Nossos fenos Depois só dá uma recolhida Neles aqui Preciso recolher eles Vamos lá ver Se já cresceu a grama Aí tá concluído aqui Tá ótimo Ficou um pouco Mas não tem problema Beleza, então Deixa eu ver Deixa eu guardar esse fusca Eu deveria guardar ele Cadê o plantio de grama? Acabou já? Não Nem começou ainda O crescimento da grama Vamos ter que esperar um pouco Deixa o tempo passando Isso 120 vezes Vamos botar Voltando pra fazenda agora Que é recém que terminamos De fazer um plantio De fazer uma colheita Na verdade E já vamos fazer um plantio por cima Acabamos a colheita Já vamos fazer um plantio O negócio não pode parar Fazenda Alta produção Várias coisas rendendo Ao mesmo tempo Várias coisas sendo produzidas Ao mesmo tempo E não pode parar não Já vamos fazer um plantio noturno mesmo Duas horas da madrugada Bora fazer um plantio noturno Vamos que vamos Fazenda não para nunca O negócio não pode parar Então vamos chegar por aqui mesmo E já vamos deixar o funcionário Fazendo um plantio De que agora? Vamos plantar cevada Aí cevada Acho que cevada Vamos plantar cevada mesmo Faz um tempinho Já que eu não planto cevada Então deixa o funcionário Trabalhando aí Vai lá Planta a cevada Aí o funcionário Com você Opa Freia aí Boa Tem sementes na máquina? Tem o suficiente Bora Vai lá Opa Eu quero pegar a colheitadeira Deixa eu pegar a colheitadeira Já tirar ela dali Senão ela vai atrapalhar Se eu deixar aqui Vai acabar atrapalhando Então vamos tirar a colheitadeira daqui E vamos botar ela para o outro lado Nem vou guardar na garagem Nos primeiros vídeos Até guardava a colheitadeira na garagem Para manter mais organizado Só que não vale nem um pouco a pena Eu colocar ela na garagem Sendo que daqui a pouquíssimo tempo Eu já vou ter que ir lá buscar ela de novo Então a colheitadeira Eu vou estar deixando por aqui mesmo Uma coisa que não compensa Está levando para a garagem Deixa o estacionado por aqui mesmo Olha lá Olha aqui Não A salma de palmas Para o cara ali Ele conseguiu Ele conseguiu bater Parabéns Muito bom Desvia aí O funcionário burro Da ré Isso garoto Boa Isso aí Vai que você consegue Aí uma salma de palmas Por favor Vamos lá Salma de palmas Funcionário inteligente É isso mesmo Muito bom Pensei que eu ia ter que desmatar mais um árvore Pensei que eu tivesse que derrubar mais um árvore Mas não O funcionário conseguiu manobrar Parabéns Bom demais Eu vou guardar esse fusca aqui Para não deixar bagunçado Vamos guardar aqui na nossa garagem Já que eu não estou usando ele Vamos guardar ele Não é necessário estar deixando ele aqui Para tentar deixar o máximo organizado possível As coisas Vou deixar aqui mesmo Vou deixar do lado da Kombi Essa aqui é a garagem Que eu guardo meus veículos Deixa aqui Olha que bonitamente Olha que coisa bonita Nossos carros Coisa lenda É legal que o fusca é furado É tipo o Flintstones Tá ligado Que o cara usa o pé Para ajudar a andar mais ligeiro Por isso que é tão tunado O cara vai meio que com o pé ali Dando uma força no pneu O negócio vai mais ligeiro ainda Tá ali O negócio é doido Vamos ver o que a gente precisa fazer agora Vamos organizar mais um pouco esses fênus Tem muito o que trabalhar Aqui ainda Sete horas da manhã Agora Dia começando Sete e meia Coisa boa Deixa eu pegar esses fênus aqui Peguei Tem mais alguns E me comentaram Que eu deveria estar pegando a empilhadeira E estar levantando o trator E pegar Com o trator Tipo colocar o trator aqui dentro Que eu não sei como que eu vou fazer Para tirar esses fênus daqui Esse primeiro é moleza Esse primeiro só Fico nele aqui Só espeto ele aqui E tiro Só que eu quero ver Como é que eu vou tirar os outros Me disseram a dica De eu estar tentando levantar o trator Com a empilhadeira Levantar o trator inteiro Com a empilhadeira E jogar o trator inteiro Aqui para dentro do local das vacas Só que o problema Como que eu vou voltar com o trator Eu acho que nem vai ser possível Levantar o trator e colocar ali E se eu conseguir Como que eu vou voltar com o trator Mas vamos tentar Vamos tentar fazer uma gambiarra Vamos fazer umas coisas loucas aqui Que eu preciso dar um jeito Eu não quero deixar esse feno ali Eu não quero deixar de maneira nenhuma Esses fenos ali Não vou perder eles Eu quero pegar de volta Esse aqui eu vou pegar também Só que os outros ali Eu quero dar um jeito de pegar Então vamos tentar fazer uma gambiarra Daqui a pouco Vamos tentar fazer uma coisa loucura Aqui, uma doideira Para a gente conseguir Pegar aqueles fenos Que para quem não sabe Eu tentei fazer uma pilha de feno ali Aí no momento que eu fiz a pilha Eu acabei derrubando ela E ela caiu para trás Então caiu ali para dentro Eu consigo pegar mais um? Acho que eu consigo pegar mais esse aqui também Não consigo não É, não consigo mais Então eu vou fazer A gambiarra Vai lá Fazendeiro, vida louca Aqui fazendeiro Tem que ser esperto também Vamos lá tentar fazer uma gambiarra Deixa eu pegar aqui a empilhadeira Só que eu não sei se isso aqui vai ter força Eu estou achando que isso aqui não vai ter força Para levantar Mas para ficar ainda melhor Eu vou trocar de plataforma Essa aqui, ó Esse negócio azul aqui da frente É para transportar feno Não vai dar para levantar um trator Com isso aqui Até dá Mas não vai dar muito certo Então eu vou trocar de plataforma Pegar essa outra aqui, ó Que é bem maior Muito mais extensa Dá para pegar mais Boa parte do trator Então eu estou aqui Vamos pegar essa E vamos nessa Vamos ver o que vai acontecer Eu espero que dê certo Talvez dê errado Mas vamos tentar pesar aqui Para mim resetar o trator Eu podia resetar ele Para mim tirar ele dali Eu podia resetar o trator Só pegar e colocar ali Depois que tirar os fenos Eu reseto o trator Lá para a fazenda Talvez Existe essa possibilidade Então se não der certo A gambiarra Eu vou tentar fazer a gambiarra louca primeiro Se não der certo Aí eu reseto o veículo Eu só vou empurrar para lá Deixa eu empurrar para lá Isso aqui para não atrapalhar Não quero ninguém atrapalhando aqui não Sai para lá, Fernando Sai para lá Tá bom Vamos lá O negócio é levantar aqui Estacionar isso aqui embaixo Eu coloquei embaixo E tentar levantar o trator Só não sei se isso aqui vai ter força Não sei se a empreendedora Vai ter força para isso Olha lá Peguei bem embaixo do trator Aqui, bem no meio Levanta, levanta Vai Vai levantar a traseira Mas não vai levantar o trator Isso aí dá certo Acho que vai dar certo, hein Acho que vai dar certo Acho que é isso aí, hein Fazer uma gambiarra louca Eu não sei o que eu estou fazendo Eu estou gambiarizando aqui Olha a palavra nova Bota aí no dicionário, por favor Vamos lá Está dando certo aqui Vamos lá Estacionar o caminhão aqui embaixo Para tentar empurrar com o caminhão Eu não sei o que eu estou fazendo Realmente O negócio vai dar certo Isso eu confirmo para vocês Mentira Não sei se vai dar certo Mas vamos ver o que dá Não faça a mínima ideia O que eu estou fazendo aqui Não faça a mínima ideia mesmo O que eu estou fazendo Mas mais um Eu consegui pegar Aqui eu pego o New Holland Mais um Feira eu consegui pescar aqui Olha lá Peguei mais um Peguei mais um Boa Boa, boa, boa Agora o que eu faço com esse aqui Vou ter que voltar, né Vou ter que voltar com tudo Vamos tentar mais uma vez Não sei se vai ser possível Levantar todo o trator Legal que ficou ali Olha que coisa bonita, hein Que coisa Que obra de arte Que coisa lenda, hein Que espetáculo De que eu fiz Montei aqui, hein Que obra de arte, hein De arte não Desce o trator Desce aí, New Holland Isso, boa Ó, um ferno já pescamos Estamos aqui pescando fernos Que coisa legal, hein Pescaria de fernos aqui Só falta o anzol e a água Tecnicamente O anzol é isso aqui E a água é aquela parte ali Então estamos pescando Bem que eu podia fazer da seguinte maneira Vamos lá O negócio é ser esperto aqui Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito Fazer o seguinte, ó Pegar E levantar a parte da frente do trator Pego Me apoio aqui, ó E levanto a parte da frente do trator Apoia bem aqui Apoia bem Vai, anda Não, não vai dar muito certo isso aqui, ó Vou pegar de novo Levantou aqui Ah, ele cai, caramba Eu tenho que ficar apoiado Eu vou ficar apoiado aqui E vou levantar a parte de trás Vou andar com o trator Não, não cai, não cai, não cai Não, não é muito certo que eu quero, não Volto um pouquinho Levanta e fica Levanta e fica Anda um pouquinho Só pra ficar certinho Aí, boa Dá pra levantar mais? Aí o máximo possível Tá ótimo Agora a gente levanta com a empilhadeira E tenta empurrar o trator Pro outro lado E aí assim a gente joga os fênus De lá pra cá Será que não tem uma maneira Mais fácil de fazer isso? Acho que não Mas vamos fazer assim mesmo Tá sendo da hora Fazer isso aqui E novamente Muito obrigado mesmo Pelo apoio que vocês estão dando Nessa série Essa série, como vocês podem perceber Está saindo com uma frequência Bastante alta aqui no canal Justamente porque vocês estão apoiando Vocês estão dando gostei no vídeo Estão compartilhando o vídeo Isso faz que eu grave Com cada vez mais frequência Essa série aqui Então se você está curtindo E quer que ela continue saindo Com frequência no canal Dê seu gostei aqui no vídeo E se não for inscrito no canal Inscreva-se Pode estar compartilhando o vídeo Com seus amigos Que também dá uma grande força E tem uma grande procura por cevada Vou estar vendendo cevada daqui a pouco Vai, vai, vai Não Vai, 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 vai Vai, tratorzão Vamos, caramba É muito pesado A empilhadeira tem força Porém Ela não tem contrapeso A parte traseira dela Não dá o contrapeso E acaba levantando Então muito obrigado mesmo Pelo apoio que vocês estão dando Nessa série Olá, olá, olá Coisa espetacular Olá, 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 olá Olha que perfeição Então já dê seu gostei aqui no vídeo Dê seu like no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se E E valeu mesmo Por apoio que vocês estão dando Tá Aqui, aqui Não Peraí que eu vou pescar esse feno aqui Eu vou pescar esse feno aqui Só que não Ah, agora ferrei Agora ferrei Acho que já era, hein Eu acho que Deu bobagem, hein Deu bobagem Deu bobagem aqui Acho que não deu muito certo Isso aí que eu tentei fazer Acho que acabou dando bobagem Eu acho só Só acho Mas eu vou jogar o trator pro outro lado Aí virar diesel pra tudo quanto é lado Vai vazar óleo Vai vazar diesel aqui Caramba, hein O que eu tô fazendo? Vai, vai, levanta Vai pro outro lado logo Vou ter que resetar o trator Eu não fiz nada Só consegui pescar um feno Parabéns, hein Pescaria de fenos Vou tentar desvirar ele Vamos tentar desvirar Tentar empurrar a DK pra lá Pra tentar estar desvirando esse negócio Não sei se vai ser possível Vou tentar empurrar na gabina Eu vou quebrar o vidro ainda Vou arranhar meu trator Vai lá Tentar empurrar aqui, ó Só dar uma empurradinha de leves aqui, ó Vira, desvira, 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 desvira Desvira, 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 desvira Vai, 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 vai Peraí Tá trancando aqui, ó Aê, 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 aê Quase Quase Está um momento crítico aqui, ó Está uma parte bem crítica na situação aqui A situação está crítica Vai Agora se dá uma empurradinha no pneu aqui, ó Só um fazendeiro manjador das Das negócios aqui de gambiarras Vai Vai Boa Tá no outro lado já Agora é só manobrar o trator Vou 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 Uh Cadê as vaquinhas Vou dar rolê de trator com as vacas Cadê Cadê as vacas Que eu quero dar rolê de trator O que que acontece é que eu consigo passar Pegar uma vaca com o trator Eu vou comprar uma vaca agora Só porque Para testar isso Eu não vou trazer esse trator de novo para cá Pelo menos eu acho que nunca mais Eu vou botar ele para cá de novo Só coloquei Para fazer isso Mas eu vou comprar uma vaca Só para ver o que vai acontecer Cadê os animais? Cadê os animais? Animais Ei caramba Cadê os animais? Não é animais É aqui Volta Volta Aqui ó Mas eu vou comprar só uma vaca Vou gastar 2.500 Ela vai ficar mal alimentada por enquanto Porque eu não tenho alimento O alimento Necessário para ela Só que eu quero ver isso aqui ó Vamos descobrir junto Se a gente consegue pegar uma vaca Com o trator Acho que passa por dentro Exatamente Que pena Então eu vou vender acho que essa vaca Para não ficar morrendo de fome Nem vale a pena ter essa vaca aí Vai ficar morrendo de fome A tadinha Eu vou vender por quanto? Eu não posso vender vaca não Eu tenho na garagem Minha vaca fica na minha garagem Exatamente Tem que ir na garagem Cadê? Está aqui a vaca Vender por 1.250 Não deixa aí Deixa aí Não vale a pena vender Só perder dinheiro Então essa vaca por enquanto Não vai ficar bem alimentada Justamente que eu não tenho Alimento ideal para ela Mas já temos uma vaquinha aí Em breve eu compro mais Para realmente fazer a produção de leite E ganhar dinheiro Por enquanto é só para ter mesmo Então tá lá Resolvemos o problema dos fenos Muito obrigado Todo mundo que postou dicas Para fazer isso Tá lá Conseguimos pegar os fenos aqui Estão salvos Estão pescados Jogou de volta Depois eu reseto o trator Tá aí Está maravilhosamente bem Pronto Solta aí Cresceu já a grama Cadê? Eu nem sei onde é Que tem que fazer as coisas Já tá noite de novo Vamos lá ver se cresceu já a grama Vamos ligeirão É Aonde? Aonde? Lavora 38 Tá de caminete A gente vai super rápido lá Ô caramba Vamos super rapidão lá Para ver se já cresceu A gente já pode ir na início Ao corte Para logo estar fazendo os fenos Então bora lá Tá vamos reto aqui Fazendo a tropa Passagem em alta velocidade Olha lá Estilo Velocos Furiosos Que é isso hein Trifando Trifando muito Uou A parede aqui Dá uma raspadinha de leve Até por aqui Exatamente Só ir reto aqui Já estamos chegando A caminete aqui é boa Aqui anda bastante E muito obrigado mesmo A todas as dicas Que vocês estão postando Continuem postando nos comentários E as suas dicas Do que eu devo estar fazendo Do que eu devo estar comprando Que é muito útil mesmo Então Continuem postando nos comentários Suas dicas E vamos logo chegar aqui Para ver se já cresceu a lavoura Já cresceu a grama Espero que sim É por aqui mesmo? Exatamente Vamos que vamos Aquele ligeirão Ô drifando Drifando a drifadinha de leves Ó Uou Que da hora hein Tá a lavoura é reto aqui É mais ali para cima Peraí fiz a volta aqui rapidão Aí boa 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 Segura 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 o cavalinho de pau Aqui drifando hein Nossa Sou muito filósofos furiosos É muito drift na veia Como é que eu faço para chegar Na minha lavoura caramba Tá e para cá Exatamente está ali embaixo Boa Está aqui Saltitão morro Uou Ainda não Esperar mais um pouquinho Está no primeiro estágio Do crescimento ainda Eu já podia cortar Mas acho que não vale a pena Então vamos esperar mais um pouco Vamos levar isso aqui Já para a garagem Para não ficar bagunçada A fazenda Vamos de volta para a garagem Tá aqui Isso aqui é rapidão Já vamos deixar guardado Na garagem Que é bom para ficar O máximo organizado possível Na nossa fazenda E já está amanhecendo de novo Há 4 horas e 40 minutos Tá o funcionário deve estar fazendo um plantio Acho que já deve ter acabado Acabou já E bateu 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 Não bateu não Ele está fazendo um plantio Opa O que aconteceu aí o funcionário Opa Opa senhor Parou por que Foi embora Ih cara Foi embora Eita Que se foi O que aconteceu com você O funcionário O que deve ser É que ali Ele tinha um pouquinho já plantado Aí ele acabou não plantando de novo Parabéns Vai lá Coloca o funcionário de novo Fica aí trabalhando Tá isso aqui deixa aqui mesmo Deixa aqui Isso aqui eu tenho que guardar Vou resetar isso aqui para a fazenda Vou resetar as coisas que não estão sendo usadas Tá isso aqui Isso aqui está sendo usado Isso aqui redefine Redefinir veículo Pronto Isso aqui não Isso aqui também não Isso aqui pode redefinir Acho que isso aqui estava na garagem já Parabéns Isso aqui não 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 Isso aqui está tudo ótimo Deixa aí Deixa aí O que mais precisa redefinir Redefine isso aqui também Já deixa guardado na garagem Para a gente tentar manter bem organizado A nossa fazenda Aí boa Posso pegar isso aqui Acho que sim Acho que eu posso pegar aqui Já vamos guardar isso aqui na garagem Pega aqui Opa Engata aqui certinho Já vamos deixar isso aqui na garagem Aí perfeito Para tentar deixar o máximo organizado possível A nossa fazenda Olha já tem o negócio de cortar a grama ali Já está ali O negócio está pronto para cortar a grama Tem ali a cortadeira Só esperar crescer lá e já começar a cortar Aí está perfeito Manobrei Não, não tão perfeito Mas está bom Depois eu pego Está aí Deixa assim mesmo Deixa eu arrumar um pouco mais Eu não gosto das coisas bagunçadas Deixa eu tentar arrumar isso aqui um pouco mais Só dar uma empurradinha aqui Pronto Agora dá uma batidinha de frente Aqui é para empurrar um pouco mais para cá Boa Agora só empurra aqui Está ótimo Está estacionado corretamente O que mais temos para fazer? Vai levando o feno junto Isso aí Leva o feno junto Já vai levando com você o feno E aí Tem que cortar a árvore também Só que acho que a árvore eu não preciso cortar agora O negócio é organizar esses fenos Que nem sei como eu vou organizar Eu posso pegar Esse daqui com empilhadeira? Acho que não Acho que eu não posso usar isso aqui com empilhadeira Deixa eu pôr essa estrada para lá Eu quero ver se eu consigo pegar Esse negócio de empilhar feno Com a empilhadeira Acho que não Apesar que tem um engate Mas acho que não funciona O engate tem Mas não funciona Acabei soltando Que não era para soltar E o engate que era para funcionar Não funciona Mas aqui está um pouco bagunçado Mas em breve a gente estará organizando Mas a parte aqui dentro Aqui está muito legal Está certinho Olha lá A pilha que a gente tem de feno aqui atrás Que logo vai ter feno de grama também Olha só que da hora Olha os de palha aqui Tudo certinho Depois eu já faço mais uma pilha de palha aqui Aqui esse lado Vai ser só feno de palha E no outro lado Só feno de grama Mas vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Dê seu like aqui no vídeo E também para a série continuar saindo Com uma frequência bastante alta no canal Dê seu like Muito obrigado por assistir Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar recebendo os próximos vídeos Então é isso aí E confira também na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Então é isso aí E tchau 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 Tchau